Lote número 31, Hyundai Creta 1.6 automático Action 2021, sinistro de pequena monta, tá na tela? 62 mil reais a oferta online, por enquanto 62 eu tenho no Creta, 62 mil reais eu tenho, é pequena monta. 63 também a oferta de cotia, 63 mil reais eu tenho por enquanto 63 e 4, 64 mil reais a oferta online, 65 mil. 65 mil reais também online, e quem dá mais? 65 eu tenho no Creta, pequena monta, 20 e 21, 66 a oferta online, 66 mil reais eu tenho a oferta online, 7, 67 mil. Comigo, plateia, 67 mil reais eu tenho na plateia, por enquanto, é Lote 31, Hyundai Creta Action 2021, 67 mil reais eu tenho por enquanto do Luma. Quem dá mais? 68, 68 é online, 68 mil reais eu tenho, 69, 69 voltou, plateia, 69 mil reais comigo, plateia, oferta, 69 eu tô pegando o conto do Chanel do Luma. É pequena monta, 69 mil reais eu tenho, 70 mil, 70 mil online, 71 voltou, 71 mil reais eu tenho, plateia, oferta, por enquanto, 71 mil, 71 mil reais a oferta. Pode cair incremento para 500, o incremento agora é de 500 em 500, 72 a oferta online, 72 e 500 eu tenho na plateia, é o lote número 31, Creta 2021, pequena monta, 73 e online, 73 e 500 voltou, 73 e 500 eu tenho na plateia a oferta, 73 e 500 eu tenho na plateia a oferta, por enquanto. E quatro online, 74 mil reais a oferta online, 74 mil e 500 também online, 75 mil online, 75 mil online eu tenho e autorizou vendo, eu vou vender e 500 comigo na plateia, 75 e 500 eu vou vender. Do Luma, 76 e 500, 76 e 500, 76 e 500, do Luma, 76 e 500, oferta, plateia e 7 online, e 500 voltou, 77 e 500, do Luma, 77 e 500 comigo, plateia, oferta, 78 online. Do Luma, 78 e 500, do Luma, 78 e 500, oferta, online, e 500, 78 e 500, oferta, online, do Luma, 79 e 500 voltou, 79 e 500 do Luma, 79 e 500 comigo, 80 mil online, do Luma, 80 mil reais a oferta online, e 500, 80 mil e 500, do Luma, 80 mil e 500, oferta da plateia, 80 mil e 500 eu vou vender. E um, oitenta e um online Dolima, oitenta e um e quinhentos É plateia, Dolima Oitenta e um e quinhentos, eu tenho oferta por enquanto No Creta, oitenta e dois online Oitenta e dois mil reais online Eu vou vender, Dolima E quinhentos, voltou, oitenta e dois e quinhentos Entrou online, pode ser oitenta e três Oitenta e dois e quinhentos é online Pode, pode atualizar Pode atualizar, olha lá Oitenta e dois e quinhentos, oferta online De São Paulo, oferta Oitenta e dois e quinhentos, oferta online E três também, o meu amigo B23, pode se considerar Quinhentos, que ele mandou um lance em cima dele aí Oitenta e dois e quinhentos é online E eu vou vender, Dolima Oitenta e dois e quinhentos, oferta online E se ninguém mais, eu vou vender Dolima e Duas Oitenta e dois mil e quinhentos reais Amar, oferta online Se não mais, oitenta e dois e quinhentos Vendido online Lote número Quarenta e cinco Ford e K Um ponto zero Quatorze e quinze Em leilão Vinte e dois mil reais Eu tenho Oferta online E quinhentos Vinte e dois e quinhentos Eu tenho Oferta online E por enquanto Quem dá mais Vinte e dois e quinhentos Eu tenho Oferta online Dá mais Vinte e dois mil e quinhentos Vinte e três e quinhentos Vinte e três e quinhentos Eu tenho Oferta online Por enquanto Dá mais Vinte e três e quinhentos Eu tenho Vinte e quatro mil Vinte e quatro Eu tenho E quinhentos Vinte e quatro Vinte e cinco Há vinte e cinco mil M swords Eu tenho Oferta online Por enquanto Dá mais Vinte e dois e quinhentos Eu tenho Oferta online Dole uma Vinte e cinco e quinhentos Eu tenho Oferta online Por enquanto Vinte e cinco mil e quinhentos Eu tenho Oferta online Dole uma Vinte e seis E quinhentos Agora Vinte e sete mil 26.500 entrou online pode ser 27 26.500 a oferta é online 26.500 a oferta online não mais 26.500 eu tenho a oferta online por enquanto não mais 26.500 eu tenho a oferta online 27.000 é online e 500 27.500 eu tenho a oferta auditória por enquanto ainda mais 27.500 eu tenho a oferta auditória por enquanto não mais 27.500 eu tenho é o Ford Ka 1.0 Red 14 15 em leilão é o lote número 45 por enquanto a maior oferta 27.500 eu tenho e se não mais eu vou vender dole uma 27.500 eu tenho a oferta auditória por enquanto e se não mais eu vou vender dole duas é 27.500 reais a oferta e se não mais é venda lote número 47 tracker 1515 em leilão 42.000 reais a oferta online quem dá mais 42.000 eu tenho 43.000 eu tenho 44.000 comigo agora 44.000 oferta auditória e 5 46.000 46.000 eu tenho oferta que 7.000 online 48.000 eu tenho 49.000 49.000 40.000 50.000 51.000 51.000 reais eu tenho oferta auditória por enquanto quem dá mais 51.000 eu tenho oferta auditória e 2.000 online e 53.000 eu tenho oferta online quem dá mais 53.000 eu tenho oferta oferta online não mais 54.000 55.000 eu tenho oferta online por enquanto 55.000 reais eu tenho e 6 agora 56.000 eu tenho oferta online por enquanto quem dá mais 56.000 eu tenho oferta oferta online não mais 56.000 eu tenho oferta online 7 57.000 a oferta online por enquanto quem dá mais 57.000 eu tenho oferta oferta online não mais 57.000 reais eu tenho a maior oferta é o lote 47 em leilão traca automática 15 15 em leilão 57.000 reais eu tenho oferta online pode cair um incremento para 500 o incremento é de 500 e 500 57.000 reais eu tenho oferta online e 500 57.000 eu tenho oferta online por enquanto quem dá mais 57.000 eu tenho oferta oferta online não mais 57.000 eu tenho e vou vender dou-lhe uma 57.500 eu tenho oferta online por enquanto e se não mais eu vou vender dou-lhe duas e 57.000 reais a uma oferta online é venda lote 50 city LX ou seja seja leilão ronda city 38.000 reais eu tenho 38.000 eu tenho oferta 39.000 eu tenho 40.000 eu tenho 42.000 43.000 eu tenho 44.000 oferta online quem dá mais 45.000 eu tenho oferta online 6.000 eu tenho 48.000 oferta online por enquanto quem dá mais 49.000 49.000 reais eu tenho oferta oferta online por enquanto não mais 50.000 51.000 eu tenho oferta online 2.000 eu tenho oferta online por enquanto quem dá mais 52.000 eu tenho e 3.000 eu tenho 53.000 eu tenho 53.000 reais oferta e 5.000 54.000 eu tenho oferta online por enquanto não mais 54.000 eu tenho oferta online e se não mais eu vou vender dole uma 54.000 eu tenho oferta online por enquanto e se não mais eu vou vender dole duas e 54.000 reais e se não mais 54.000 é venda lote número 63 Honda Civic LXR 1414 lembrando os senhores que este veículo constucrível de sinistrado no documento é sinistro tá lá 40.500 reais oferta online e quem dá mais 40.000 oferta online é de Guarulhos é o lote número 63 Civic LXR 1414 40.000 oferta online e um 41.500 também online 41.500 eu tenho online por enquanto e quem dá mais é de Simões Filho na Bahia 42.000 oferta online 42.000 reais oferta de Guarulhos e quem dá mais 42.000 reais eu tenho online 42.000 online oferta e vou vender dole uma 42.500 eu tenho 42.500 entro online pode ser 43 42.300 43 no boné eu vou vender dole uma 43.000 reais e 500 online 43.500 online eu vou vender dole uma cavalheiro sabe que tem um crivo de sinistrado no documento 44.000 reais eu tenho na plateia e vou vender dole uma 44.000 reais comigo na plateia oferta 44.000 reais eu tenho e vou vender dole duas é o lote número 63 44.000 comigo na plateia vendido lote número 74 Prisma 1.0 Joy 1718 está sem a chave está aí 20.500 reais 20.500 reais eu tenho no Prisma 20.500 21.500 eu tenho 22.000 22.000 reais e 500 eu tenho 23 oferta 23.000 reais e 504 e 505 e 7 27.000 reais oferta online e 28.000 também online 29.000 reais eu tenho online do Rio Grande do Sul e quem dá mais 29.500 eu tenho 29.500 eu tenho de Vargem Grande 29.500 oferta online é o lote número 74 Prisma Joy 1718 30.000 online 30.500 oferta online de Alvorada no Rio Grande do Sul 30.500 eu tenho online e quem dá mais 30.500 oferta online por enquanto 30.500 30.500 eu tenho online e quem dá mais 30.500 reais oferta no Prisma e um 31.000 reais oferta online 31.000 reais eu tenho por enquanto oferta online por enquanto 31.000 reais eu tenho não mais 31 oferta online mesmo 31.000 reais eu tenho no Prisma só de microfone e se não mais eu vou vender 31.000 reais online eu vou vender do Luma 31.000 reais e 500 também online 31.500 eu tenho online eu vou vender do Luma 31.500 oferta 32.000 online eu vou vender do Luma 32.000 reais oferta online 32.000 oferta online eu vou vender do Luma e duas e 32.000 reais a maior oferta e 500 online do Luma 32.500 oferta online por enquanto 32.500 eu tenho e vou vender do Luma e duas é o lote número 74 32.500 reais a maior oferta online vendido 3.000 reais 3.000 reais 3.000 reais 3.000 reais Tchau, tchau.